Olá pessoal tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda do canal Fê e Fé na Cozinha e hoje a receita vai ser de um bolo com bagaço de milho para você aproveitar aquele bagaço do milho que sobrou da receita de cural, de pamonha e os ingredientes são aproximadamente uma xícara de bagaço de milho eu fiz uma receita para o canal, vou deixar para vocês no final do vídeo, de cural com milho em lata e usei três latas de milho e esse foi o bagaço que sobrou como esse bagaço é muito rico em fibras, eu vou aproveitar e fazer um bolo, tá bom? nessa época de São João, de receitas de festa junina, sobra muito bagaço de milho e muita gente descarta e não aproveita e esse bagaço é fonte de fibra e vale a pena fazer um bolo uma xícara de 240 ml de açúcar, aproximadamente 180 gramas três ovos inteiros uma xícara de leite, 240 ml meia xícara de óleo, 120 ml duas xícaras de 240 ml de fubá ou de flocão de milho que é aquele floco mais grosso, tá vendo? pode fazer tanto com esse flocão, quanto com fubá fino, o mimoso, tá? eu vou misturar os dois aproximadamente 300 gramas uma pitada de sal e uma colher de sopa de fermento químico para bolo primeiramente no liquidificador vamos colocar os ovos o leite o óleo o açúcar o bagaço a pitada de sal e vamos bater por um minutinho já bati os ingredientes, agora vamos colocar o fubá e vamos bater mais um pouquinho já bati o fubá agora eu vou deixar uns 5 minutinhos aqui parado antes de colocar o fermento para o flocão e o fubá inchar um pouco para a massa não ficar tão líquida já deixei 5 minutinhos aqui parado já deu uma engrossadinha, tá vendo? agora vamos acrescentar o fermento colocar todo o fermento e vamos misturar bem rapidinho, tá? não precisa misturar muito, só dar uma pulsada no liquidificador já bati todos os ingredientes agora vamos despejar na forma aqui eu tenho uma forma de 24 cm de diâmetro que eu untei com óleo e farinhei com fubá e vamos despejar agora a massa a massa é nessa textura, um pouco líquida, tá bom? então agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus aproximadamente 45 minutos vai depender da potência de cada forno a partir dos 40 minutos já fiquem atentos para não queimar o bolo eu volto já para mostrar para vocês pessoal, depois de 40 minutos no meu forno olha que maravilha cheiroso bem assado quando deu 35 minutos eu fiz o teste do palito e já estava assado aí eu desliguei o forno e deixei mais 5 minutos com o calor do forno com o forno desligado com um total de 40 minutos agora eu vou passar uma faquinha aqui em volta para poder desenformar, tá? vou deixar esfriar só um pouquinho pessoal, já desenformei eu só virei a forma e ele já soltou e agora eu vou desvirar para o outro lado que é mais bonito para poder partir e mostrar para vocês por dentro a textura pessoal, olha que lindo esse bolo e a cozinha está com um cheiro maravilhoso então vou partir aqui para mostrar para vocês parece que está bem macio já está dando água na boca, gente com um cafezinho para quem gosta olha isso, gente que maravilha que lindo esse bolo pessoal, vou colocar aqui bem de perto para vocês verem como ficou esse bolo que lindo que ficou bolo de fubá com bagaço de milho olha que maravilha eu vou cortar aqui para vocês verem a textura dele olha isso, gente olha a situação hummm delícia aquele cheirinho de fubá maravilhoso olha isso de perto, gente vale a pena fazer deixa eu provar esse pedaço hummm 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 bom demais façam hummm maravilhoso muito fácil de fazer e delicioso, gente podem fazer maravilhoso e um bolo cheio de fibra muito bom olha aqui por dentro como ele fica, está vendo eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo e no final do vídeo também uma lista de outras receitas maravilhosas e práticas de fazer bolos tem todo tipo de bolo bolo de fubá cremoso bolo cural bolo flocão de paçoca de cocada bolo pamonha bolo de mandioca queijadinha eu vou deixar uma lista de receitas de festas juninas e outra lista de receitas variadas tá bom? então esperam que tenham gostado desse meu bolo com bagaço de milho bolo de fubá com bagaço se gostaram se inscrevam no canal é de graça quem já é inscrito meu muito obrigado continue deixando as suas dúvidas e seus comentários que eu vou estar sempre lá tentando responder a todos ativem o sininho para continuar recebendo as receitas que eu faço toda semana para minha família e amigos e divido com vocês deixem seu joinha seu like para o crescimento do canal quem estiver assistindo pelo facebook curta e siga nossa página e pelo instagram e tiktok também feio e fé na cozinha então tudo de bom para vocês muito obrigada e até a próxima e até a próxima e até a próxima